Em uma manhã de muito sol e muito calor, os participantes da caminhada urbana se reuniram bem cedinho na quadra do bairro Zumbi. Antes de tudo, aqueles cuidados na pele para se proteger e, claro, muita água para se hidratar. Nós estamos muito felizes de receber todos os nossos cachoeirenses, tem também moradores de outras cidades. A gente agradece o Grupo Sim de Comunicação, que vai nos receber muito bem com um café da manhã maravilhoso. Então a gente agradece todo o Grupo Sim, que é uma parceiraça do Esporte de Cachoeiro de Itapemirim. Para começar, muito alongamento para a preparação do corpo para a subida, que não é fácil não, hein? É vida, é saúde. Estou curiosa. Além de adultos, muitas crianças acompanharam os pais sendo incentivadas a valorizarem os benefícios das atividades físicas no dia a dia. Dona Zeny faz caminhada já há algum tempo e sabe desses benefícios. Muita coisa boa, saúde, parei de tomar remédio de pressão, graças a Deus, que eu faço a ginástica também, né? No Vila Rica. Rapaz, curtir, saúde, né? Fazer uma caminhada para fortalecer os músculos aí. É uma coisa, uma diversão. Depois de alguns minutos de alongamento, foi dada a largada. Hora de enfrentar o percurso de muita, muita subida. O Morro das Andorinhas é um dos pontos mais altos de Cachoeiro e onde ficam instaladas as torres dos veículos de comunicação da cidade. Aqui começa oficialmente o trajeto. Olha só, são pouco mais de dois quilômetros e meio de subida e sem contar, gente, uma vista de encher os olhos. Durante todo o percurso, os participantes foram acompanhados por uma equipe de apoio com profissionais da Secretaria de Esporte de Cachoeiro, que atentos o tempo todo distribuíam água para os participantes para enfrentar o calor forte da manhã de domingo. No início da subida, já deparamos com o primeiro participante. E que disposição, hein? E nos primeiros metros de subida, a gente já podia aproveitar o dia claro de sol para curtir a paisagem oferecida como a imponente pedra do Itabira, o principal cartão postal de Cachoeiro com a cidade a seus pés. Bonito, né? E claro, em alguns pontos era impossível não parar para fazer aquele registro, né? Muito bonito, valeu a pena subir esse morro, tá? Adorei. Uma superação. Metade da subida. E como a gente diz em Cachoeiro, com um sol para cada um. Mas a vista valia a pena o esforço. E finalmente, a primeira parada para se hidratar e tomar aquele fôlego, né? Estamos todos vivos. É um bom começo, mas a paisagem realmente vale a pena. Essa qualidade de vida que a gente quer proporcionar para toda a população de Cachoeiro através das nossas práticas esportivas. Se você tem interesse em participar de alguma, é só baixar aí o seu aplicativo, só baixar o seu aplicativo, nosso Esporte Cachoeiro, que você vai saber todos os nossos núcleos e as nossas atividades que nós temos durante o ano 2024. E a cada curva, uma parada para fotografar e, claro, para respirar. É, mas olhando ali na metade do percurso ainda tinha muita subida, viu? E finalmente chegamos ao primeiro estágio. E olha elas ali de perto. Mas ainda tinha era muita subida pela frente. Já dava para ver o Frade e a Freira. Bonito, né? Bora subir mais? Bom, essa é a parte mais puxada do percurso. É morro que não acaba mais. E finalmente o topo. E olhando de cima, os participantes pareciam formiguinhas lá embaixo. No alto, as pessoas puderam visitar todas as torres de transmissão de rádio e de TV da cidade. E aí, valeu a pena a caminhada? Foi bom demais. Mas pensa que acabou? Uma surpresa ainda foi feita especialmente para os participantes que foram recepcionados pela rede, sim, com equipes de rádio e também de TV. Pois aí, depois desses mais de dois quilômetros de subida, com uma vista de encher os olhos, olha aí. Café da manhã para todo mundo repor as energias. E quem participou ficou apaixonado pelo percurso e, principalmente, a paisagem que a vista lá de cima oferece aos visitantes. E, claro, nada como matar a curiosidade sobre as torres de transmissão, né? Essa turma aproveitou até para fazer piquenique. A gente agradece de cara o nosso grupo SIM de comunicação, que realmente nos recebeu muito bem e pôde mostrar um pouco para o Cachoeirense como que funcionam as redes de transmissão, né? Os transmissores da Rádio Massa FM, da Rádio Antena 1 e também da Record News e da TV SIM. A gente está muito feliz. Não tem coisa melhor, né? Isso é bom para a saúde, bom para a mente. Todo mundo tem que aproveitar sempre. Aproveitar é um oportuno único na vida da gente. Esse passeio foi maravilhoso, é muito bom para a nossa saúde. E eu gostei muito de conhecer as instalações aqui onde faz as transmissões dos rádios e da TV. A visão é linda, é maravilhosa, é ampla e vale a pena fazer a caminhada. Vão cuidar da nossa saúde. Atividade física é tudo. A atividade física é o remédio que a gente não encontra nas farmácias, pessoal. Tchau!